Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica resolvendo uma conta de divisão. Temos aqui 700 dividido por 7 e para a gente montar essa conta a gente basicamente tem que lembrar que o primeiro valor que aparece da esquerda para a direita é o nosso dividendo o dividendo é o número que eu quero dividir e eu quero dividir o dividendo 7 vezes o 7, que é o segundo valor que nós temos aqui, ele vai ficar dentro do símbolo da chave eu vou pegar o número 700 e vou dividir ele 7 vezes. Bom, como você vai fazer essa conta? se você conhece um pouquinho só da tabuada do 7, você já consegue resolver esse exercício sem nenhum problema é um exercício bem simples. Por exemplo, no início da tabuada do 7, você tem lá que 7 vezes 0 é igual a 0 na verdade, todo número multiplicado por 0 é igual a 0 e 7 multiplicado por 1 é igual a 7 é só isso que você precisa saber da tabuada do 7 para poder resolver essa conta olha só, a gente vai começar fazendo o seguinte, vou pegar o primeiro algarismo que está aqui na esquerda desse 700, que é o número 7 o 7, quando eu vou multiplicar ele, vou multiplicar 7 por quanto para dar 7? 7 vezes 1, então você vai colocar 1 aqui e o resultado 7 embaixo do 7 e aí você vai fazer uma subtração entre 7 e 7, que vai dar 0 você tem dois zeros aqui que você ainda não baixou para você baixar eles, você vai ter que multiplicar 7 por algum valor que dê 0 7 vezes quanto que dá 0? 7 vezes 0 é igual a 0 está bem aqui, 7 vezes 1 era 7, 7 vezes 0 é 0 então você vai multiplicando, 7 vezes 0 vai dar 0 7 vezes 0 de novo vai dar 0 e aí você pode fazer essa subtração, 0 menos 0 é 0, 0 menos 0 é 0, 7 menos 7 é 0 você chegou aqui no seu resto e o resto ele é 0 logo a gente pode dizer que temos aqui uma conta de divisão que é exata isso daqui é uma divisão exata toda divisão é exata quando a gente tem um resto igual a 0 e o resultado da nossa conta é 100, então 700 dividido por 7 é igual a 100 se eu tiver 700 reais e for dividir por 7 pessoas, eu vou dar 100 reais para cada uma das pessoas bom pessoal, basicamente é isso nós terminamos por aqui a resolução desta questão espero que você tenha gostado deste vídeo espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução deste exercício se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais um forte abraço, a gente vai se ver numa próxima videoaula tchau, tchau